Ok, pessoal, boa noite. Estamos chegando ao finalzinho desse tecum, dessa maratona de cultura judaica maravilhosa. Eu consegui acompanhar um terço das atividades e fiquei maravilhado com esse pedaço que eu consegui acompanhar. Quero dar os parabéns para cada um de vocês que chegaram aqui. São 2h40 da manhã. Lembrar que a gente tem aqui o QR Code pedindo para todo mundo fazer sua doação. Das boas-vindas para a Rabina Tati. Desde a primeira palestra, Tati, a gente não se encontra. Boas-vindas para a Rabina Tati. Rubem, está dando eco aí no teu. Das boas-vindas para o Rubem também. Estava aqui pedindo para todo mundo fazer doação para a campanha da SIP pela Dignidade contra a Fome, em parceria com outras instituições, para a gente atingir esse objetivo de ajudar os segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. Como eu falei, a pandemia, no começo a gente achava que a pandemia atingiu todo mundo de forma igual. Hoje está claro para todo mundo que não atingiu todo mundo de forma igual e que alguns segmentos da sociedade foram afetados de forma desproporcional e precisam extremamente da nossa ajuda. Então vai aqui um pedido para você ver na tua generosidade. Não é para ninguém quebrar as pernas na doação, mas também é para dar o que tu consegue. Seja generoso com a sua doação, pegue o seu celular, coloque aqui no link e faça a sua doação. Antes de vocês, Tati e Rubem, entrarem, eu estava aqui dizendo como foi, na parte que eu consegui assistir, pelo menos ao participar, foi uma festa da cultura judaica, como já é característica da SIP, que a gente vem aumentando de ano a ano, está certo? Essa aqui é a 14ª edição e eu participo desde 2014. Não todos os anos, mas desde que eu cheguei ao Brasil, eu tenho sido convidado pela SIP, nos últimos três anos, já como rabino da SIP, de forma mais intensa. Mas é incrível como esse projeto vem crescendo ano a ano. E é isso. Rubem, Tati, o que vocês quiserem falar? Crescendo, se aprofundando, se diversificando, se ampliando. Eu não pude conter a necessidade de externar. Talvez certa emoção, enfim. Sempre que volto, o primeiro encontro hoje foi justamente com a Suzana. E no primeiro Tikun de todos, também ela, comigo, abrimos a primeira sessão. Então, foi uma viagem isso, e eu lembrava como foi começar a convencer todo mundo de que valia a pena fazê-lo, e como isso cresceu. E, Rogério, você, a quantidade de contribuições que trouxe a tudo isso que é... observar que isso funciona, anda, cresce, é uma emoção muito grande. Eu sinto meio o meu filho, mas é uma alegria enorme, um prazer gigante ver que se tornou o filho da família, da SIP como um todo, e que está chegando muito longe. E também ser o filho, Tati, a partir de hoje. Eu só quero te corrigir, Rubem, que hoje, você e a Suzana foram a segunda sessão, porque na primeira sessão estávamos os quatro, Raminos... É verdade, é verdade. Tudo isso me pareceu uma super abertura, e depois você já foi... Mas você está certo, é verdade. Mas, de todo modo, é muito importante também isso, você enfatizou muito a questão da doação, e é verdade que costumávamos dizer que estamos todos no mesmo barco como nós estamos. Estamos no mesmo mar, mas nesse mar alguns têm um barquinho, outros têm um transatlântico, e alguns não têm nada. Então, a responsabilidade é gigante, e esta oportunidade é genial para fazer alguma diferença. E, aliás, os que estão pensando, será que vamos chegar... Estamos crescendo muito nessa doação, hein? Quem tiver oportunidade e possibilidade, nos ajude, porque estamos crescendo muito, vamos poder fazer uma diferença muito grande com muito pouco. Então, vamos lá. Que é o code, e vamos ajudar. Mas chegou a hora... A primeira sessão é para o primeiro ticum com a SIP. O primeiro ticum. Primeiro de muitos, espero. Com certeza. É um fim de semana, no teu caso, é um fim de semana xerreiano. Os americanos falam xerreiano moments, no teu caso é xerreiano weekends. Xerreiano weekends. Exatamente. Bom, chegou a hora, então, de nos despedirmos, certo? Vamos dizer nossas últimas palavras para todos e todas. Eu quero aproveitar, Rubem, porque na sequência vai vir a dança, e aí fecha, a gente não volta mais. Eu quero convidar a nossa equipe, a parte técnica. A gente fica na frente das câmeras, todo mundo vê a gente, mas por trás das câmeras tem uma equipe gigantesca. Vocês não fazem ideia, para cada uma dessas salas, tem uma equipe da parte técnica, da parte de apoio, tem equipe que está por trás da coordenação. Então, se pelo menos o pessoal da coordenação, com quem a gente ficou trocando mensagem aqui essa noite inteira, puder entrar aqui também, e o Natan está dizendo, fala o nome e eu coloco. Eu não sei todo mundo que está aqui, mas... Podemos, podemos, mas... Isso, Natan, Raquel, Raquel, Mel, 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 quem mais é? Na verdade, vamos colocar a todos os que estejam, todos os que estejam agora por aqui, né? Quem está da missa? Quem está aí? Não sei. Somos os que estamos? Não tem mais ninguém por aí? Se tiver mais alguém da equipe acordado, venha para perto. Não? Porque, por outro lado, chamar alguém que esteve até cinco minutos... Então, me dá um segundo que eu estou chamando, então. Bem, não vou dizer a palavra, mas não é muito justo, né? Porque estiveram, e aí vamos deixá-los na evidência de que há um minuto foram dormir. Mas é o fim. Só para dizer, Rubem, estamos aqui nós três de Rabinas, o Rabino Michel, amanhã de manhã, faz o serviço. Não é mais justo do que o Rabino Michel fosse para a cama um pouco mais cedo, porque amanhã ele está tocando o serviço religioso, está tomando... É verdade. E essa também é uma tradição. Essa também é uma tradição do Tikkun. Já estamos fazendo isso há alguns bons anos, e então liberamos ele mais cedo para que ele possa fazer... Alguém tem que abrir a lojinha a essa hora. Mas, muitas vezes, quando o Tikkun era presencial, a gente começava às nove, terminava às cinco e pouco, e aí fazíamos já a reza, os que estávamos. Então, eram dois chacaritos. Eu só quero dizer, Rubem, que no Tikkun 12, foi o Tikkun de 2019, mas não foi às cinco da manhã, a gente chegou até às sete e meia da manhã, até às sete e meia da manhã. A gente chegou... De verdade, a gente fez toda a travessia. É verdade, é verdade. Lembro, lembro. Esse foi punk. Como se diz aqui. Enfim, vamos agradecer a toda a equipe que esteve por trás, trabalhando incansavelmente na figura da Mel, da Raquel e do Nathan, mas é uma equipe grande, vocês três não temos palavras, para não somente o que fizeram hoje, mas o que vêm fazendo há semanas, sem parar, escutando um monte de coisa de todos os rabinos, sendo puxados de um lado para o outro. Precisamos disso e queremos aquilo. E, na verdade, tudo o que dissemos não queremos mais, queremos o contrário agora. E precisa corrigir aquela vírgula. Não essa, aquela. Ah, não, na verdade, era a primeira. E vão fazendo vocês com esse sorriso. É maravilhoso. Realmente, não temos palavras para agradecer o trabalho de vocês. Eu quero aproveitar também para dizer que o Rogério investiu nisso também, tudo, tudo, como no ano passado e como no ano passado. É um prazer, Rogério, ver como você, pessoalmente, estendeu isso em todas as direções, o que era uma ou duas sessões, tornou uma coisa, um império. E só precisa crescer. Realmente. E tem muitas pessoas em outras sessões que agradeciam você pessoalmente e muito merecido. E, Tati, com certeza, este é o primeiro de muitos. Com certeza, é o primeiro de muitos. Rubem, parabéns para o teu décimo quarto. Está certo? Você é o pai da criança. Mas deixa eu te contar que eu já comecei... Eu sou o primeiro, pai. Somos vários pais agora. Eu não vou ser o único pai aqui. Mas eu já comecei a sonhar com o décimo quinto. Então, o ano que vem, se Deus quiser, híbrido. Está certo? Que ninguém mais aguenta fazer só online, mas acho que... Tomara. Muito obrigado. Mas sou obrigado a ser online também. Mas já tem um monte de ideias acontecendo aqui para como a gente vai fazer o Ticum 15 e o décimo quinto. Se ainda melhor do que foi esse excelente décimo quarto. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Isso aí. E muito obrigado. E muito obrigado a todas e todos que estiveram conosco. Deve ter aí bastantes pessoas que passaram talvez a noite toda ou aqueles que vieram no começo, aqueles que estiveram no meio, aqueles que estão no final. Talvez alguém apareceu a partir das 11 e está agora com a gente. Agradecer ao nosso... Obrigado por isso. A gente teve mais de 50 pessoas desse lado das câmeras. mais de 50. A gente teve 13 rabinos. Não sei se a gente tem histórico disso. A gente tem 13 rabinos em um evento da CIP. Na verdade, Tati, no teu Kabbalah de Shabbat, a gente teve oito rabinos que não eram da CIP, mas os quatro da CIP a gente chegou quase lá. A gente estava em 12 rabinos no teu Kabbalah de Shabbat, mas dessa vez aqui a gente teve 13 rabinos. Mas só para... Já que estamos em números, estamos falando de quanto? Como 20 e tantas, 30 palestras. Acho que são 25 palestras. 25 palestras com mais de 50 participantes. Aquele primeiro Ticun, foram seis. Entendeu a proporção? É outra coisa, completamente outra coisa. Três professores dos centros dos rancos e três rabinos. Dois rabinos e o Uri Lam que estavam nessa época estudando para Rabinato. É isso. Isso foi o primeiro Ticun. Bom, é isso. Obrigado, 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 Shereano. Assistam a dança, Shereano, assistam a dança e todo mundo para a cama. Se cuidem. Tchau. Hatsameah. Hatsameah.